Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. O empresário Anderson Amersonis, fundador da Gateway Sistemas, atende empresas de pequeno, médio e grande porte, de tapetininga, região e agora se estende para o Brasil. Devido a eficiência e agilidade que o software proporciona, ele ganhou notoriedade e as empresas de diversas áreas do país e de diversos segmentos querem adquirir os softwares da Gateway. Devido a agilidade no controle e comando do faturamento das empresas e do comércio em geral, o que facilita na administração de gestão dos estoques, um fator determinante dentro das empresas. O Programa Mulher esteve com o empresário Anderson Amersonis, que fala da eficiência e facilidade do sistema. Vamos conferir na entrevista. Então, o seu produto, ele ajuda para agilizar e facilitar a vida das empresas e também dos escritórios de contabilidade? Bastante, porque a gente gera os arquivos necessários que a empresa precisa e também para os escritórios de contabilidade, nós fazemos uma integração com o software deles. E nós damos todo o suporte para o escritório de contabilidade poder fazer essa contabilidade adequada com o cliente cálculo de impostos, geração de arquivo SPED, geração de arquivos de nota fiscal paulista, que o nosso sistema gera e também a parte de escrituração dos arquivos, que o nosso sistema está apto para exportar essas informações para que ele possa fazer essa escrituração de maneira digital. Importante ressaltar que esse trabalho é realizado totalmente legalizado com o governo federal e estadual. Vocês também trabalham com o governo estadual? Isso, exatamente. Nós temos uma inscrição lá que é para poder fazer a emissão da nota fiscal e o software que seja homologado para poder emitir a nota fiscal. Bom, é um trabalho bonito. Se você quiser saber como que funciona e como que trabalha com a Gateway, pode ligar em que telefone, Anderson? 15-3271-3786 ou acessar o nosso site www.gatewaysistemas.com.br Lá vai ter bastante informação do sistema e também um cadastro de revenda. Se alguém quiser ser o nosso representante também em alguma região, pode entrar em contato conosco através do site que nós vamos ter um prazer em conversar com essa pessoa e atendê-la. Porque é uma oportunidade para que a pessoa também possa expandir os seus conhecimentos e ganhar um dinheiro e se formalizar aí no mercado de trabalho. É isso mesmo, a possibilidade de um novo negócio, novas chances e também trabalhar com algo que para mim é muito divertido, eu gosto muito desse trabalho. Anderson, para que o cliente use o seu produto, ele tem que dominar a tecnologia ou é bem prático? O programa é bem intuitivo. Ele tem todas as informações na tela. Quando a gente faz a instalação, impressiona. Os clientes ficam impressionados com a facilidade. Porque até eu comento com ele, antes do senhor perguntar, olhe na tela. Ele vai olhar, abre, cancela. Então está tudo escrito. Então é muito fácil de usar. E a gente se preocupou muito com isso, sabe, Jack? Como eu ouvi os meus clientes, eu ouço eles até hoje, todos eles têm o meu contato. Quando a gente fez instalações, desde o início, muitos anos atrás, a gente via as dificuldades que eles tinham. Então, baseado nas dificuldades que eles tinham, nós colocamos facilidade no sistema. Eu lançava até um desafio para os meus clientes. Eu falava, se você encontrar alguma coisa difícil no sistema que você sabe que pode melhorar, a gente muda. E a gente fez isso. Toda vez que um cliente encontrava uma situação, uma dificuldade em uso do sistema, a gente aprimorava o sistema, recebia a aprovação do cliente e aí a gente instalava para outros também. Então era uma interação que os clientes também ajudavam você na criação desse produto. Na verdade, o sistema foi desenvolvido por muitas pessoas. Nós temos um departamento de desenvolvimento, de programadores. Nós temos um departamento de analistas de suporte e analistas de suporte que fazem o trabalho em campo, que atendem os clientes na rua. E eu fazia essa parte também de analista. Então nós ouvíamos os clientes. Então, na verdade, o sistema da Gateway, quem desenvolveu, foram as empresas desenvolveram o sistema da Gateway. Os analistas e os programadores colocaram em prática aquilo que os clientes precisavam. Então, na verdade, toda a ideia e toda a funcionalidade do sistema, quem desenvolveu foram os nossos clientes. E você é o mentor de estudo. É, eu ajudei a coordenar, né? Eu coordenei, coloquei as coisas no lugar, ex-organizei para que as coisas precisassem sair organizadas. A gente sabe que sem organização as coisas não funcionam, né? O sistema gera informações importantes para a empresa, para o empresário. E essas informações é que fazem com que a empresa tenha um bom crescimento. Ele sabe o produto que ele vende mais, o produto que tem mais aceitação na empresa dele. Então, hoje em dia, a gente sabe que, e a gente verifica muito, empresas falindo e outras crescendo. No mesmo ramo. O que acontece com essas empresas? Está faltando informação. E às vezes a empresa trabalha só com resultados. Ela quer dinheiro. E não é isso. Ela precisa se preocupar com o cliente dela. Ela precisa se preocupar com as pessoas. E para isso ela precisa de informação. Ela precisa saber o que o cliente gosta para oferecer isso para o cliente dela. Atualmente, o que nós criamos aqui para ajudar pessoas foi uma rede de distribuidores. Nós estamos trabalhando agora. Então, o que nós fizemos? Expandir o produto, porque a gente sabe que o produto é um produto excepcional. É um produto extremamente confiável. É um produto abrangente. É um produto difícil ter uma concorrência no mercado com valor e qualidade. Porque é um produto que nasceu da necessidade do cliente em usar o produto. Então, se eu atendo bem as minhas empresas aqui, por que eu não posso atender o Brasil inteiro? Aí que houve a ideia de abrir distribuição. Então, hoje em dia nós estamos, que é a nossa reunião hoje, é com esse objetivo. São os distribuidores e as revendas desses distribuidores adquirirem conhecimento, inovarem nas suas tecnologias, formar parceria, para que eles também possam aproveitar todo o know-how, que é o conhecimento, traduzindo para o português, que a Gate adquiriu. Todos esses anos nós estamos transmitindo para jovens aí. Nós temos revendas aí jovens de pessoas que estão começando agora no mercado, que já estão começando com o know-how da Gate. Eu estou transferindo todo o conhecimento que eu tenho, que é uma coisa que, para os meus colaboradores, eu nunca escondi. A empresária Karina Rodrigues, da cidade de Bauru, trabalha com sistemas da Gateway e distribui para diversas regiões, inclusive para outros estados do Brasil. A Karina Rodrigues é uma empresária e empreendedora que está fazendo parte desse workshop. O que você está achando, Karina? Na verdade, a gente veio agregar, tanto para o Anderson, no negócio dele, e eu trazendo o sistema Gateway para o meu empreendimento também. A gente busca sempre evoluir. Você trabalha com o que, Karina? Certificação digital. Então, tem tudo a ver com os sistemas da Gateway. Você está implantando dentro da sua empresa ou você está também distribuindo na região de Bauru? Não, o meu trabalho, na verdade, não tem uma região fechada. Eu tenho parceiros até no Pará, por exemplo. Então, a gente está abrindo bastante área, a rede de negócios da KR. E o Anderson só veio agregar porque ele tem um sistema que precisa do meu produto para funcionar. Então, a gente fez uma parceria buscando ampliar tanto a rede dele quanto a minha e servir melhor o nosso cliente, tanto o cliente Gateway quanto o KR. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Paz, amor e muita alegria. Esses são os doutores da alegria que completam 25 anos levando solidariedade e muito humor para aqueles que precisam. nas relações pessoais e nas relações emocionais. Com a empresária Keiko Amersonis, estivemos presentes na Casa Fasano em São Paulo, nas comemorações dos 25 anos dos Doutores da Alegria. Olha só, agora estou aqui ao lado do Ronaldo Aguiar, que é o diretor artístico do Doutores da Alegria. Mais conhecido como Doutor Charlito, nos hospitais públicos da cidade de São Paulo. Então você é bem conhecido. Ah, sou uma celebridade nos hospitais públicos, atendendo crianças dentro dos hospitais, fazendo um trabalho super bonito de 25 anos dos Doutores da Alegria. Nossa, Doutores da Alegria só traz, como o nome diz, alegria, amor e solidariedade. Hoje, 25 anos, o que representa isso para você? Olha, representa uma história de muito trabalho, né? Uma história de conquistando espaço público, atendendo crianças hospitalizadas, crianças que não têm acesso a um hospital particular, cria pessoas que vão para um hospital público. Os Doutores da Alegria levam essa oportunidade do encontro do palhaço com a criança. Então a gente faz esse acesso à arte. Então esse trabalho é feito por muitas mãos, né? A equipe dos Doutores da Alegria é uma equipe enorme. São vários artistas profissionais. Todos os artistas são profissionais, formados e carimbados. E fazendo um excelente trabalho pelo Brasil todo, porque vocês não fazem só aqui em São Paulo. Tem Recife e outros estados. Tem Recife, Rio de Janeiro e o Doutores da Alegria tem um projeto chamado Palhaços em Rede, que dá treinamento para outros grupos que querem trabalhar com a arte do palhaço no hospital. E artistas também que querem desenvolver outros trabalhos, como música. A gente faz esse trabalho também de treinamento desses artistas. Olha, então o trabalho é intenso, é profícuo, mas também é muito gratificante, né? É muito intenso, por isso que eu fico com esse corpinho de tanto malhar. Não, é muito gratificante. Como artista é um retorno assim, impagável. Mas nenhum Doutor da Alegria é voluntário, são artistas profissionais. A gente recebe um salário para fazer esse trabalho, porque a gente acredita que um artista profissional tem que ser pago para desenvolver seu trabalho. Porque senão, minha filha, não paga aluguel, não come feijão, não come arroz, não passeia. Não namora, porque o que é que vai dar? Só vai levar para ir na bunda. Viver de amor só não dá, né? Viver de amor só não dá, minha filha. Tem que ter amor, trabalho e respeito. Eu acho que essa troca que os doutores fazem, que é levar brincadeira, esse olhar da criança para o hospital. Que venham mais 25 anos, e é tão gostoso quando você vê o sorriso de uma criança que está ali acamada e ela sorrir para você, isso não tem preço. Ah, não tem preço, porque a gente trabalha com o lado saudável da criança, o que ela pode oferecer. Então, se ela está tomando soro, ou se ela está em coma, ou se ela está com alguma doença mais simples, a gente trabalha o lado saudável, o que ela pode oferecer para a gente como brincadeira, como troca, como jogo. Então, que venha 25 anos, que venha mais 50, e eu ainda continuando com esse corpinho maravilhoso, que é o que importa também, né? manter a forma, mas que a gente possa desenvolver esse trabalho. Acho que no Brasil precisa cada vez mais ter pessoas comprometidas com o trabalho social, comprometidas com essa troca de experiências. Acho que os doutores da Alegria é uma instituição que oferece uma gama de treinamento para profissionais, de atendimento a crianças hospitalizadas. Tem todo um trabalho. O trabalho é maior do que eu. O trabalho não cabe em mim, ele já transbordou. Agora, ao meu lado, a Ana Paola Diniz, que veio prestigiar essa festa bonita aqui no Fasano, dos 25 anos do Doutores da Alegria. O que representa para você? Bom, tudo que é tipo de charity, né? Como os Doutores da Alegria, que para mim é emocionante. Só de falar, já fica com um não na garganta. Representa, na vida para a gente, a gente tem que sempre se doar um pouco e se ajudar. E eles fazem um trabalho maravilhoso em relação às crianças, todos os tipos de doença. Como eu trabalho com câncer, com a doença, né? A gente tem que estar sempre junto e unido. E o trabalho do Doutores da Alegria é um trabalho tão elegante, tão chique, tão animado, tão gostoso. Traz esperança. E é isso que a gente precisa hoje no mundo. Esperança, que é o que está pautando, e vontade da gente se dar um pouquinho, né? Porque eu acho que todo mundo tem um pouco para se doar nessa vida. Nem que seja um minuto mais tempo é dar. Porque eu acho que nosso país está necessitando de gente que se doe e possa realmente fazer acontecer. Porque só falar é bonito, né? Agora, quero ver, mostrar a verdadeira vontade de ajudar para o próximo. Independente do que seja, mas ajudar. Isso, para mim, significa vida. Me dá vontade de continuar a viver e de lutar cada dia mais e mais e mais. Enquanto eu tiver força, saúde e potência para poder ajudar, eu vou fazer e vou estar sempre perto de todos que precisam. Você, como médica, como que você vê essa causa? Olha, eu fico muito emocionada. É um prazer, assim, muito grande estar aqui. Principalmente porque a medicina, a saúde e a alegria estão lado a lado. Porque o paciente, ele precisa muito desse calor humano, dessa amizade, de sorrir. Então, o bom humor, a felicidade é fundamental para a recuperação do paciente. E faz bem para quem está doente e para quem também está saudável. E o sorriso alegra a alma, alegra o espírito e faz bem para todos. Exatamente. Eu acredito, inclusive, que quem é o doutor da alegria, que leva essa alegria, sai mais beneficiado até do que o próprio paciente. Porque eu vejo na minha área, quando eu vejo um paciente feliz, curado, realizado, é um prazer tão grande. Você fala, puxa, através do meu trabalho eu proporcionei. Não tem preço. Então, é assim, fico muito feliz com essa causa. É uma honra muito grande estar aqui. Principalmente nesse momento, desses 25 anos, dessa causa tão linda. A doutora Carla, para quem não conhece, ela é conhecida internacionalmente. Ela também é a dermatologista da Ana Paola Diniz e tem vários livros escritos. Conta um pouquinho do seu trabalho. Verdade. Eu trabalho muito com o tema saúde, beleza e a feminilidade. Então, o meu primeiro livro eu lancei no Jô Soares, que é o Grávida e Bela, que já está para 200 mil cópias agora sendo vendido. depois de Beleza Sustentável, Mãe e Agora. E agora, nesse momento, eu estou indo para o quinto livro. Poxa, que bacana. Que é O Poder da Liderança Feminina. O Poder da Liderança Feminina. O Casalux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casalux, um novo conceito em espaço para eventos. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Olha só, nos 25 anos do Doutores da Alegria, estou aqui com uma das integrantes. Mary, como é estar participando desses 25 anos do Doutores da Alegria, levando amor, carinho, paz e solidariedade para tanta gente? Então, para a gente que é artista profissional, Doutores da Alegria é uma linha. É o antes e o depois. Por quê? Porque antes você acredita nos aplausos de milhões de pessoas no teatro. E depois, você acredita nos aplausos de uma criança e uma mãe. E aí, emocionante. É muito emocionante. Você se transforma numa outra pessoa, num outro ser humano, num outro artista, muito mais evoluído, num artista que acredita no mundo, que acredita na paz, que acredita na esperança, que acredita na força do ser humano. As crianças, elas são nossos mestres, na verdade. E nesses 25 anos, você já fez muitas crianças sorrirem e também já se emocionou com elas. Para você, qual o significado disso tudo, você que vem nesses 25 anos, nessa trajetória bonita? Então, eu sou integrante do Doutores da Alegria Recife, que está há 13 anos nesse trabalho. Eu realmente mudei a minha vida. Eu sou uma outra pessoa depois desse trabalho. Porque as crianças nos ensinam a ser pessoas melhores. Nós somos seres humanos melhores. A gente acredita mais na força do ser humano, a gente acredita mais na saúde, a gente acredita que a esperança funciona. E as crianças, na verdade, a gente sai do hospital com muita bagagem de vida. Eu sou outra pessoa depois dos Doutores da Alegria. Eu não posso dizer que eu sou a mesma, eu sou diferente. E que venham mais 25 anos para que possamos celebrar tudo isso. Mais 25, mais 50, mais 100, que nunca acabe esse trabalho nos hospitais. Porque palhaço e criança é uma fórmula que dá certo. Nessa bonita festa, mulheres lindas, elegantes, como a Fernanda Pinazo, que veio prestigiar essa festa. Ela é empresária aqui na cidade de São Paulo. Fernanda, tudo bem? Tudo bem, você. Fernanda, eu gostaria que você falasse desse trabalho. A Tiffany te convidou para estar presente hoje aqui. Você que é uma empresária que também é uma das colaboradoras do Doutores da Alegria. Eu sou uma empresária aqui em São Paulo, que trabalha o conceito de bem-estar. E eu acho que isso tem que se levar para todas as pessoas de todos os setores, devido ao momento que a gente vive hoje, nessa vida corrida, onde todo mundo busca bem-estar. Então, assim... Você tem um spa, isso? Isso, isso. É o EGA Spa. E a proposta é isso mesmo, é trazer o bem spa para todas as pessoas, proporcionando um momento de fuga dessa loucura que é essa vida que a gente vive hoje em dia. E essa ação da Tiffany com os Doutores da Alegria é incrível, abraçando essa causa maravilhosa, ajudando o próximo. Então, vamos celebrar os 25 anos do Doutores da Alegria. Com muita alegria para a criançada. Hoje a noite é festiva e de celebração à vida. Do meu lado agora, a empresária Keiko Amersonis, da Casa Lux e Itapetininga. Keiko, hoje você prestigiando os 25 anos do Doutores da Alegria. É muito emocionante tudo isso, né? É muito bom. Eu me lembro quando começou, foi uma novidade muito boa no Brasil. E hoje eles completam 25 anos. A gente viu que eles são muito alegres. Antigamente era só médicos e agora eles têm mais artistas junto com eles para atender mais crianças. Então, foi um evento muito bonito, eles foram muito prestigiados e foi bom estar aqui para ver como é que foi. Sem contar que levar amor, carinho, solidariedade, isso qualquer um de nós podemos fazer em qualquer momento. Então, que isso sirva de exemplo para que as pessoas possam multiplicar essas ideias. Exatamente. Quem já esteve em hospital sabe que é horrível. Então, quando tem alguma coisa para alegrar o ambiente, para mudar o ambiente, é muito bem-vindo. E eles fazem isso com maestria, né? Ao meu lado, o fotógrafo João Passos, que também presta serviços para a revista Caras. João, nesses 20 anos de carreira, como que é viver fotografando celebridades? É, na verdade eu amo a fotografia, né? E aí a celebridade é uma consequência. Eu gosto de fotografar gente, pessoas, né? Ter uma vida na foto. E eu fui pesquisar de celebridades porque me encaminhou para isso, mas é uma coisa muito legal, muito bacana. Muitas festas? Muitas festas. É um lado bacana da foto, né? Uma coisa bonita, uma coisa glamurosa. E é gostoso que você vai nos eventos, depois você vê a sua foto lá, estampada na revista, isso dá uma emoção também. Não, exatamente. Ainda mais quando você faz umas capas, né? Já fiz algumas, várias capas na revista Caras. Tem alguma que você pode falar? Sim, várias. Gisele Bint, muita coisa. Silvio Santos. Uma das últimas foi a Xuxa com a Sasha agora, recentemente, em Miami. E muitas capas, isso é muito legal. E dentro você vê 8, 10, 12 páginas de matéria, é muito legal. E como eu te falei, né? Você fotografa gente, são pessoas. Além de ser, antes de ser artista, são pessoas, né? E é isso que eu procuro buscar, né? Pegar essa essência na foto, isso é muito legal. E legal que eu conheci o João, quando eu tinha o jornal Jardins e Notícias aqui em São Paulo. E você, nesses anos, você se consagrou como um fotógrafo renomado. Grande satisfação, né, João? Ah, eu, como eu te falei, né? Eu sou um operário da fotografia. Comigo não tem essa coisa de glamour. O glamour é onde eu vou trabalhar, né? Mas eu sou um fotógrafo, eu gosto de fotografar, eu amo essa coisa. Eu conheci a Jaque tem um tempinho. Pode falar quanto tempo, Jaque? Pode, claro. Dois anos só, né? Três anos. Põe anos isso. Pode falar. Vezes dez, uns 20 anos por aí. Por aí. Uns 20 anos. Mas é isso, como eu falei, eu sou um fotógrafo, eu amo fotografia. Olha aqui. Olha, hoje, como falamos, é a noite de alegria. Desculpa o atraso. E vamos falar, né? E vamos falar aqui. Olha. Não, pra lá. Ah, vamos. Não é? Sai daí. Ah, viu? Sai daí. E antes, vamos falar como que é essa noite aqui hoje. 25 anos do Doutores da Alegria. Ah, é uma noite maravilhosa. A gente comemorando 25 anos de existência com todos vocês aqui, nos apoiando, celebrando esses 25 anos. É muito emocionante. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque é um trabalho que não é fácil, mas é bonito. Bonito sou eu, né? Eu sou bonito. Ela falou que eu era bonito. Não, não, não. Peraí. Não, peraí. Ela falou que eu era bonito. Carmelo, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Eu sou bonito. Olha só. Olha que, gente, esse clima que tá gostoso aqui no Doutores da Alegria, no Fasano. O programa Mulher veio cobrir esse evento. E nós também estamos aqui prestigiando, né? Foi uma alegria. Eles abrilhantaram a festa. Vocês viram como é que é. Imagina como é que foi na festa mesmo. Eles são espetaculares. E foi muito legal estar aqui. E a Casa Fasano é espetacular, gente. Muito bom. E nós tivemos essa oportunidade, esse prazer em estar nessa data muito importante dessa ONG que só traz alegria. Ah, nos próximos 25 anos eu quero estar aqui dentro. Ah, eu também. Que venho mais e mais 25 anos. É isso aí. O programa Mulher termina aqui com essa noite maravilhosa, gostosa, aqui no Fasano com Doutores da Alegria. Com muita alegria e muito bom humor. Um beijo a todos. Boa noite. 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 Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos.